Música Música Para nos trazer a salvação Toda a igreja Ao Senhor Deus Todo poder Honra, louvor e adoração Porque Nasceu De uma mulher Para nos trazer A salvação Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, bom dia a todos Bom dia a você querido irmão, querida Irmã que está sintonizado na TV De Nossa Senhora na TV Aparecida, que alegria Que bela oportunidade que você está Dando a Jesus Cristo Por meio do santuário de sua mãe Entrar aí no seu lar Que a sua casa seja sempre Um lar abençoado Que reinem a paz, alegria E o amor Hoje nesta quinta-feira Em clima de festa Nos preparando Para a festa da Padroeira do Brasil Hoje nós iremos Celebrar o oitavo dia da nossa novena E nesta celebração Já queremos confiar A Deus A todas as pessoas Pelas quais nós Trouxemos a este santuário Em nossos corações E em nossos pensamentos E de modo especial Pela sua intenção particular Querido irmão, querida irmã Que acompanha A TV de Nossa Senhora O tema da nossa novena É Mãe Aparecida Somos peregrinos missionários Da copiosa redenção E nesta celebração eucarística Queremos rezar a Santa Maria Mãe do Senhor Que ela nos proteja sempre Que ela nos apresente Jesus Cada dia a mais Para sermos de fato Homens e mulheres dele Como é belo ter uma mãe Que também é mãe de Deus Nossos sentimentos Só podem ser plenos de júbilo Pois aí está a maior dádiva Que podíamos ter Por isso hoje Cheios de gratidão Exaltamos Maria A Mãe do Senhor A Mãe do Redentor Felizes são os que a encontram Pois encontrá-la É encontrar o próprio Cristo É nesse espírito Que hoje vamos celebrar a vida No Senhor Caminhemos pois com Maria Ao encontro de Isabel Ao encontro de Cristo Ao encontro dos irmãos Irmãs Com alegria Com fé Com muita esperança Como peregrinos da esperança Iniciemos esta celebração Festiva Cantando Ao encontro dos irmãos A Mãe do Senhor Ao Senhor Deus, todo poder, honra, louvor e adoração, porque nasceu de uma mulher Para nos trazer a salvação Deus vivo do universo criador, a voz louvor e graças por Maria Ela, fiel serva do Senhor, que abriu ao mundo as portas da alegria Que abriu ao mundo as portas da alegria Ao Senhor Deus, todo poder, honra, louvor e adoração, porque Nasceu de uma mulher, para nos trazer a salvação Maria Nova Eva, Mãe dos vivos Marcados pelo sangue do Cordeiro Por Ti, nós, os Teus filhos adotivos Louvamos ao Deus vivo e verdadeiro Louvamos ao Deus vivo e verdadeiro Ao Senhor Deus, todo poder, honra, louvor e adoração, porque Nasceu de uma mulher, para nos trazer a salvação Presidirá esta Eucaristia o missionário redentorista Padre Marlos Aurélio Ele é o superior provincial dos missionários redentoristas Que atuam em cinco estados do nosso país São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia E o país Suriname Queremos também acolher os concelebrantes que irão se apresentar Eu sou o Padre Devaldo, da Paróquia Santo Antônio Arquidiocese São Salvador da Bahia Sou missionário redentorista Diácono Permanente Amorim Arquidiocese de Niterói Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Padre Emanuel, Paróquia de Santa Rita de Cássia Do bairro Castrioto, cidade de Petrópolis Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro Vim também em Romaria com a minha mamãe, Ana Maria Inácio Meu nome é Padre Marcos Prim Sou da Diocese de Campo Morão, Paraná Queremos acolher a todos os nossos leitores, ministros Todos nós que estamos aqui, você que está em casa Com uma salva de palmas Nesse espírito de alegria, de fé Sentindo-nos todos membros da família de Jesus e de Maria Queremos rezar a nossa Eucaristia Louvando, agradecendo ao Senhor Por todas as graças e bênçãos que recebemos Rezemos juntos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Que a graça de Deus, o nosso Pai O amor de Jesus, o nosso Salvador E a comunhão santificadora do Espírito Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Estando aqui na casa de Nossa Senhora Preparando o nosso coração para esta celebração da Eucaristia Queremos nos reconhecer Necessitados, carentes Do perdão, da bondade do nosso Deus Para assim como Nossa Senhora Podermos cantar também o nosso Magnificat Por isso, no instante de silêncio Reconhecendo Nossas falhas Nossos limites Mas acima de Deus A misericórdia do Senhor Peçamos perdão Senhor Filho de Deus Que nascendo da Virgem Maria Vos fizestes nosso irmão Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Levante seu braço Suplicando Senhor Tem de piedade de nós Cristo Filho de Deus Filho do homem Que conheceis e compreireis Nossa fraqueza Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Cristo Tem de piedade de nós Senhor Filho primogênito do Pai Que fazeis de nós uma só família Tem de piedade de nós Senhor Tem de piedade de nós Toda a igreja Senhor Tem de piedade de nós Que o nosso Deus O Deus de Maria Fonte do amor e da misericórdia Tenha de todos nós compaixão Perdoe os nossos pecados E um dia Nos faça participantes da vida eterna Amém Oremos Colocamos no coração de Deus Todas as nossas intenções As motivações que temos Para estarmos aqui Rezando Agradecendo Pedindo Ao celebrarmos a memória gloriosa Da Santíssima Virgem Maria Mãe do Senhor Nós Nos pedimos A Deus Que por sua intercessão Mereçamos participar Nós também Da plenitude Da vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que convosco Vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Bendita foi Maria Que foi capaz De ouvir E acolher a palavra de Deus Em seu coração Por isso Deus A aquis Mãe de seu filho Como Maria Vamos ficar atentos A palavra do Senhor Agora Neste momento Leitura Do primeiro livro Das crônicas Naqueles dias Davi convocou Todo Israel Em Jerusalém Afim de transportar A arca do Senhor Para o lugar Que lhe havia preparado Davi Reuniu também Os filhos de Arão E os levitas Os filhos de Levi Levaram a arca de Deus Com os varais Sobre os ombros Como Moisés Havia mandado De acordo Com a orde do Senhor Davi Ordenou aos chefes Dos levitas Que designassem Seus irmãos Como cantores Como cantores Para entoarem Cânticos festivos Acompanhados De instrumentos musicais Arpas Sítaras E símbolos Tendo Pois Introduzido A arca de Deus E a colocado No meio Da tenda Que Davi Tinha armado Ofereceram Na presença De Deus Holocaustos E sacrifícios Pacíficos Depois De oferecer Os holocaustos E os sacrifícios Pacíficos Davi Abençoou O povo Em nome Do Senhor Palavra Do Senhor Graças A Deus Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar O Senhor Fez a Davi Um juramento Uma promessa Que jamais Renegará Um herdeiro Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar Pois o Senhor Quis para si Jerusalém E a desejou Para que fosse Sua morada Eis o lugar Do meu repouso Para sempre Eu fico aqui Este é o lugar Que preferi Um herdeiro Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar De Davi Farei brotar Um forte Herdeiro Acenderei Ao meu ungido Uma lâmpada Cobrirei De confusão Seus inimigos Mas sobre Ele Brilhará Minha Coroa Um herdeiro Que é fruto Do teu Ventre Colocarei Sobre o trono Em teu lugar Aleluia 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 Saudando a palavra De Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou do seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és Tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do Teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a Tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vamos acolher a palavra de Deus, saudando-a. Nossa saudação fraterna, carinhosa, aos concelebrantes, ao padre Fernando, que está aqui com os seus sobrinhos, né? Celebrando 43 anos de vida matrimonial. A vocês, romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Que como Maria, saíram da casa de vocês e vieram a esse santuário para rezar. Hoje estamos no oitavo dia de preparação para a grande festa da nossa padroeira, padroeira do Brasil. E a vocês também, que pelos meios de comunicação, rede Aparecida, rezam, se unem a nós, nesse momento bonito de preparação para a festa da Mãe de Deus em nós. O tempo da novena, esse tempo que antecede a festa da padroeira, é um tempo privilegiado, porque nós vamos podendo refletir, rezar a nossa fé. E nós precisamos muito de esclarecer aquilo que de fato nos faz crer em Deus, nos faz ser devotos de Nossa Senhora. A gente não liga no automático e vai, mas a gente precisa dar as razões da nossa fé, da nossa esperança, da nossa alegria. Por isso mesmo, um tempo de evangelização, para a gente crescer na experiência de Deus, para a gente se sentir na escola de Maria, aprendendo das coisas dela. Por isso que a celebração da missa de hoje, traz esta invocação, que é bíblica, Santa Maria, Mãe do Senhor. Para deixar muito claro para nós, que não é uma invenção da igreja católica, que não é um capricho dos católicos, este amor a Maria. Mas que isso está fundamentado na Bíblia, acabamos de ouvir o Evangelho de Lucas, nas palavras de Isabel. Como posso que a Mãe do meu Senhor venha me visitar? Está aí, tão claro, tão evidente. Teríamos de arrancar as páginas da Bíblia, para a gente prescindir desta verdade. fundante da nossa fé, da nossa devoção, do nosso amor a Nossa Senhora. E se não bastasse isso, temos uma história longa, de mais de dois mil anos de cristianismo, que nos dá essas certezas, essa segurança, da presença impreterível de Maria, na vida da igreja, dos seguidores e seguidoras de Jesus. É óbvio, que há dois mil anos atrás, era a Maria de José, a Maria de Nazaré. Mas que depois foi sendo percebida, reconhecida pela comunidade de fé. Não, de fato, ela é a Mãe do Messias, ela é a Mãe do Senhor. E tivemos toda a história, o desenvolvimento dos dogmas na vida da igreja, ao reconhecer Jesus como Deus e homem. Esta mulher não é simplesmente a Mãe do humano Jesus, mas do Deus encarnado, verdadeiro, presente no nosso meio. O nosso salvador e redentor. Por isso, qualquer manifestação que nós façamos a Nossa Senhora, ainda é pouco. Ainda é pouco. Novenas, orações, cantos, hinos, tudo isso é uma expressão pequena, diante da grandeza desta mulher, que aceitou participar, verdadeiramente, do designo salvífico de Deus. Aceitando, assumindo, esta missão de ser a Mãe do nosso Senhor e Salvador. Veja aquilo que acabamos de ouvir na primeira leitura, o livro das crônicas. É dentro de um contexto de fé e de festa, que a arca é colocada no meio do povo. A arca que simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, do povo de Israel. E para nós, cristãos, católicos, não é Nossa Senhora, nós que somos o povo da nova aliança, a arca de Deus presente no nosso meio, porque ela é a portadora do Salvador, a portadora do nosso Redentor. Uma coisa boa, só pode vir dentro de um pacote muito especial. Se Jesus é o nosso Deus, o nosso Salvador, é porque Ele encontrou abrigo no ventre bendito de Maria. E daí, a primeira leitura diz, de toda a invocação de bênçãos que se faz, com a presença desta arca da aliança. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, nesses dias da novena, nesta Eucaristia, ao recordarmos de Maria como Mãe do Senhor. Pedindo, bênçãos de Deus, para nós, para as nossas famílias, para quem pede as nossas orações. E esta bênção, ela é garantida pela intercessão de Maria. Se ela, na sua vida terrena, em Nazaré, pôde ajudar sua prima Isabel, foi solícita diante das necessidades da igreja nascente, como que Nossa Senhora não vai ser a nossa intercessora no céu? Ela continua permanentemente, trabalhando em favor do povo, da igreja que somos nós. Maria, Mãe sim, do Senhor, mas a primeira seguidora, a primeira discípula, a primeira que quis ser obediente à palavra de seu Filho Jesus. Por isso, para nós, sempre modelo, inspiração, de modo que jamais poderemos dissociar a igreja de Jesus de Maria. É indissociável esta relação, esta união. E chegamos à página do Evangelho, que acabamos de ouvir. Às vezes, nós temos um esforço, fazemos um esforço grande, para a gente perceber as coisas de Deus, naquilo que, às vezes, é extraordinário, maravilhoso. Mas não, o Evangelho nos revela o encontro de duas mulheres, encontro humano, mas bendito, santo, como são os encontros da nossa vida. Nós precisamos uns dos outros. Maria, se viu necessitada deste encontro com sua prima Isabel, e vice-versa. Relações humanizadoras, confortadoras, que são momentos de Deus e de bênção na nossa vida. Não relações de interesse, não relações tóxicas, não relações que nos fazem mal depois, mas que registram, gravam momentos únicos na nossa vida. Valorizemos os encontros. Estar aqui na igreja, como comunidade, mas também lá na sua família, na sua comunidade local. São nesses ambientes que nós nos santificamos, com todos os desafios que o encontro humano representa também. Porque afloram as nossas diferenças. Pensar diferente não é ruim, mas o outro não pode ser visto como meu adversário, como meu inimigo. Mas é alguém que eu posso dar a mão, caminhar junto. A vida pode se tornar muito pesada, muito difícil, se nós estivermos sozinhos. Mas se nos ajudamos mutuamente, se torna leve. Uma arte de conviver com o outro. E veja que neste encontro destas duas mulheres, encontro muito humano, nasce este reconhecimento, da presença da mãe do Senhor. A mulher de Deus. Mas Isabel também, cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus, assim como na criação do mundo, pairava sobre as águas, sobre tudo, paira também, sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas relações. Não há motivo mais para a separação, do que é sagrado, santo, do que é profano. mas Deus se mistura na concreteza da nossa vida, das nossas relações. Por isso que a gente não é só santo dentro da igreja. A gente pode ser, e esta é a nossa missão como cristãos, de vivermos a santidade fora também, dos muros da igreja. No lugar do trabalho, nas relações sociais, nas festas que frequentamos, no mundo da política. Aliás, é o lugar que mais precisa ser evangelizado. Oxalá, se o evangelho de Jesus, e as bênçãos de Nossa Senhora, chegasse no mundo da política. Como seria bom? O Brasil seria mais justo, teria menos gente passando necessidade, menos diferença social. Então, veja a missão, que Nossa Senhora quer que nós vivamos. Ao participarmos aqui, desta Eucaristia, ao rezarmos a novena, em preparação a sua festa, a mesma missão, que Nossa Senhora assumiu, diante do chamado, do convite de Deus, ela quer que nós, assumamos também, no dia a dia da nossa vida. Que a gente reconheça, a presença de Deus, na nossa vida, na nossa história. que a gente perceba, no dia a dia, da nossa vida, a bênção de Deus, que vai nos acompanhando. Para que assim, vencendo as dificuldades, os obstáculos, os desafios, porque assim, é a vida humana, nunca vai ser um céu, mas sempre oportunidade, de crescimento, de desenvolvimento. que nós possamos então, como ela, cantarmos as maravilhas, que Deus realizou, na nossa vida. Para além de tudo, o que tenhamos, de desafios e obstáculos, nós sintamos sempre, o amparo, a presença de Deus, que nos sustenta. Como foi na vida de Maria, como foi na vida de Isabel, e que deve ser também, na vida de cada um de nós. Por isso, gostaria que terminássemos, esse momento, de reflexão, da palavra de Deus, fazendo esta invocação, que continuamente, nós fazemos, quando rezamos, a nossa senhora. A segunda parte, primeira, bíblica, saudação, do anjo, a nossa senhora, encontro de Maria, com Isabel. Mas agora, aquilo que a igreja, ao longo de todos esses anos, nos ajudou a entender, e a invocar. Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. De novo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim seja. Amém. Momento do nosso ofertório. No Antigo Testamento, as pessoas ofertavam, seus sacrifícios, a Deus. No Novo Testamento, o próprio Deus, se oferta, por amor a cada um de nós. Vejamos que maravilha, como somos preciosos, nas mãos e no coração, do Senhor. Por isso, quando cheios do Senhor, somos também, a ofertarmos, aquilo que temos e somos, em prol dos nossos irmãos. para que todos nós, sejamos de fato, filhos e filhas, dignos do Senhor. Aqui no Santuário, você pode fazer a sua oferta, a sua generosidade, contribuindo com a manutenção do Santuário, nos cofres que estão ao longo dos corredores. Então faça a sua partilha. Você que está em casa, participe conosco, desse momento, faça a sua doação, venha fazer parte, da família dos devotos, associe-se a nós, cadastre-se nesse QR Code, ou ligue para nós. Enquanto ofertamos, com alegria, cantemos. Música De graça, Senhor, os dons nós recebemos, e em honra de Maria, a voz apresentamos. E em honra de Maria, a voz apresentamos. Bendito Senhor Deus, do Universo Criador, pelos frutos dessa terra, bendigamos ao Senhor. De graça, Senhor, os dons nós recebemos, e em honra de Maria, a voz apresentamos. E em honra de Maria, a voz apresentamos. Continuemos rezando, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem, e de toda a Sua Santa Igreja. Ao celebrarmos com alegria, a memória da Mãe do Vosso Filho, nós vos apresentamos, Senhor, este sacrifício de ação de graças. Concedem-nos por esta admirável permuta de dons. Aumentem nós os frutos da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor, Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória em todo o tempo e lugar. Vós fizestes maravilhas na Mãe do Vosso Filho e, por ela, não cessais de realizar em nós a salvação. Porque Maria, por desígnio admirável da Vossa providência, exerce a sua função materna na Igreja e é fiel despenseira da Vossa graça. Por Suas palavras, nos aconselhais. Por Seu exemplo, nos atraís ao seguimento de Cristo e, por Suas preces, nos perdoais. Por isso, nós vos damos graças e, com a multidão dos anjos, proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a Vossa glória Osana nas alturas Osana 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 nas alturas Osana 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 Derramando sobre eles Derramando sobre eles o Vosso Espírito A fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai Enviai o Vosso Espírito Santo Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a bênção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, o que celebramos aqui, no Santuário, na Casa de Maria, é para nós o mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com nosso Acebispo, Dom Orlando Brandes, os bispo do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade, todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe do Nosso Senhor, com São José, seu Esposo, os Apóstolos, com Santo Afonso, São Geraldo e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Maria, Mãe do Nosso Senhor, Mãe de Jesus como homem, Mãe de Jesus como Deus, que ao rezarmos esta oração do Pai Nosso, nos comprometamos sempre em valorizar e respeitar a vida humana, sinal da presença de Deus, toda a vida é sagrada, toda a vida deve ser respeitada. Rezemos juntos. Pai Nosso. 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 Nosso. Pai 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 Nosso. Quando teu Filho contigo vier Pra festa da vida fazer Ensina-nos, Maria A fazer o que Ele disser Tudo é possível Nas Tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É Teu milagre de amor Quando o vinho do amor nos faltar E a gente ao irmão se fechar Ensina-nos, Maria A fazer o que Ele disser Tudo é possível Nas Tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É Teu milagre de amor Quando na mesa do nosso irmão Faltar água, vida e pão Ensina-nos, Maria A fazer o que Ele disser Tudo é possível Nas Tuas mãos, meu Senhor A Eucaristia É Teu milagre de amor Jesus está no nosso coração Ele é o alimento substancial Para a nossa caminhada Para a nossa peregrinação E hoje, quinta-feira Dia em que nós nos dedicamos Ao amor, à devoção Ao nosso carinho A Jesus sacramentado Então vamos acolher Jesus em nosso meio Para que Ele possa vir Ao nosso coração E nos dar força Para continuarmos como Peregrinos da esperança Oremos Senhor que nos alimentais Com esse sacramento Ao celebrarmos a memória Da bem-aventurada Virgem Maria Concedem-nos a graça De tomar parte do banquete Do reino dos céus Por Cristo nosso Senhor Amém Jesus vem ao nosso encontro Para ser apresentado A todos nós Ele já está no nosso coração Ele já está na nossa mente Mas é sempre bom Dedicarmos um tempinho Ao Redentor Por isso Queremos então rezar a Ele Eu te adorarei Senhor De todo o meu coração Eu te adorarei Senhor De todo o meu coração Na presença dos anjos A Ti Cantarei Louvores Que aquela prece que você trouxe Para apresentar a Jesus Para apresentar a Jesus Aqui na casa de Nossa Senhora Suba Como esse incenso Que está subindo Aos céus Diante de Jesus Vamos fazer as nossas preces Da comunidade No silêncio do seu coração Apresente a sua intenção Particular Ó Pai Santo Que chamasses Maria Para ser a Mãe do Salvador Guiai-nos no caminho de Jesus E ouvi nossas humildes súplicas A cada invocação Responderemos Por Maria Mãe de Jesus Ouvi-nos Senhor Por Maria Mãe de Jesus Ouvi-nos Senhor Guardai aos ministros Da vossa igreja E todos os cristãos Que se comprometem Com a verdade Do vosso reino Para que sejam Sinais transparentes Do vosso amor E da vossa misericórdia Rezemos Por Maria Mãe de Jesus Ouvi-nos Senhor Fazei que se prolongue Nos jovens Nas crianças Nas famílias E em cada comunidade A obra de amor Que iniciastes em Maria A Virgem Imaculada Rezemos Por Maria Mãe de Jesus Ouvi-nos Senhor Tornai fecundo O apostolado Dos cristãos Leigos Dos missionários E missionárias Para que o Evangelho De Cristo Encontre em seu lugar Em cada coração humano Rezemos Por Maria Mãe de Jesus Ouvi-nos Ouvi-nos Encontre em nossas súplicas Inundar em nossa vida Com vossa alegria E misericórdia Por Cristo Senhor Nosso Amém Jesus Jesus é sublime Jesus é repleto de amor Por isso Cantemos Tão sublime Tão sublime Sacramento Tão sublime Tão sublime Tão sublime Tão sublime Tão sublime Tão sublime E a Jesus, o Salvador. Ao Espírito te salvemos na Trindade pernavou. Ao Deus uno e trinudemos alegria do louvor. Amém. 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 Viva o Brasil, pátria amada, viva. Atrite, atrose e fibromialgia são doenças causadas pelo desgaste natural. Para evitá-la, eu uso Contricar, um produto importado e aprovado pela comunidade europeia. Atrite, atrose e fibromialgia são doenças causadas pelo desgaste natural. Atrite, atrose e fibromialgia são doenças causadas pelo desgaste natural. Nosso Deus, nosso pão, nossa lei. Entre nós no Brasil, pátria amada, viva Cristo Jesus, nosso Rei. Viva Cristo na hóstia sagrada Nosso Deus, nosso pão, nossa lei Entre nós no Brasil, pátria amada Viva Cristo Jesus, nosso Rei Hóstia santa das almas, a chama Sol do mundo, das noites a luz O Brasil genuflexo te aclama Salve Rei, salve Cristo Jesus Viva Cristo na hóstia sagrada Nosso Deus, nosso pão, nossa lei Entre nós no Brasil, pátria amada Viva Cristo Jesus, nosso Rei Vamos dar mais uma salva de palmas a Jesus sacramentado Que fica exposto, aguardando a sua visita ao longo do dia Graças e louvores vos damos a todo momento Repita comigo Pois no Antigo Testamento Eu ao novo o seu lugar Venha fé com suplemento Os sentidos completar